Na rua do meio Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelo foi feio Começaram no boteco, terminaram no porreio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Mas o pau quebrou na rua do meio É que o pau quebrou na rua do meio Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada com a briga, levou uma cacetada O rapaz caiu no chão entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro tava cheio Com o jeito da prefeitura que ia para o passeio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio É que o pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Pois o carro da polícia estava faltando freio O pau quebrou na rua do meio 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 É o forró Catuava com amendoim O tesão do forró Na rua do meio Na rua do meio Está morando um casal Uma nega bonequeira E um cachaceiro boçal Ela se chama Lili Ele se chama Lalau É muito difícil um dia Pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou O desmantelou foi feio Começaram no boteco Terminaram no correio O pau quebrou na rua do meio 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 Pobre de um rapaz Que passava na calçada Sem ter nada com a briga Levou uma cacetada O rapaz caiu no chão Entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito Para pedir um transporte Procuraram uma ambulância Mas o carro estava cheio Com gente da prefeitura Que ia para um passeio O pau quebrou na rua do meio 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 Lalau brigava mais Do que soldado na guerra Lili de roupa rasgada E a cara cheia de terra Caia, se levantava E haja briga de novo Quando a briga começava Chamava a atenção do povo Ligaram pro delegado E o delegado não veio Pois o carro da polícia Estava faltando freio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio É que o pau quebrou na rua do meio Mas o pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Mas o pau quebrou...